Criatura de Deus, você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Mas Marcia Luz, eu nunca briguei com o dinheiro, ele é bem-vindo na minha vida. O dinheiro pode entrar quando quiser, eu não coloco nenhum obstáculo não. Mentira! Mentira. A gente coloca muitos obstáculos sim. Em vários momentos da nossa vida, quando nós vemos, nós estamos repetindo frases que deixam claro o quanto a gente tem ressalvas, tem crenças limitantes, tem sabotadores em relação ao dinheiro. Vou dar alguns exemplos. Quando o teu filho pede alguma coisa, pede pra você comprar alguma coisa e você vê que aquilo é extravagância, que não é o caso de comprar, no lugar de você dizer, meu filho, claro que não, isso é extravagância, não tem sentido, por que é que eu vou comprar isso? Não, não é hora, não é momento, você pode sobreviver sem isso. Os outros são os outros, você não é os outros. Aquelas frases que mãe até gosta de dizer, existe uma tendência que a gente complete o discurso dizendo assim, Você tá pensando que dinheiro nasce em árvore? Ou então, você tá pensando que meu dinheiro é capim? O que que tem por trás dessa frase que muito provavelmente você já falou muitas vezes, porque eu falei muitas vezes, até eu me dar conta do quanto eu tava prejudicando a minha prosperidade dizendo esse tipo de frase. Olha só, o que que quer dizer a frase, tá pensando que dinheiro nasce em árvore? Nascendo em árvore, a maioria de nós hoje em dia é criado em apartamento, ou é criado em casa que mal tem quintal pra árvore, mas se você é da época que tinha aqueles pomares, que tinha um monte de árvore frutífera no quintal, você sabia que tá com vontade de comer uma manga? Sobe lá na árvore e pega a manga. Tá com vontade de comer uma laranja? Sobe lá e pega a laranja. Muitas vezes não precisava nem subir, porque a fruta tava tão baixinha que dava pra pegar com a mão assim, sem problema nenhum. Não custava nada, era de graça, a natureza que deu, e você simplesmente usufruía. Agora, se o dinheiro nascesse assim em árvore, você ia lá e pegava as notinhas. Tá bom, meu filho, quer tênis novo? Pega aqui. Quer sair com os amigos pra balada? Pega aqui o dinheiro. Você quer uma camiseta nova, de marca, caríssima? Não, não tem problema, vamos lá pegar na árvore e ponto final. Supreme Diamond Tea, paguei 500 reais. Quando você diz assim, tá pensando que meu dinheiro é capim? Capim é aquela coisa que espalha, né? Aquela praga que cresce, cresce, cresce. Você tem que cortar direto, porque senão cresce de tamanho diferente. Imagina um monte de notinha de real ou de dólar lá, capimzinho. Você ia lá, catava o dinheiro e entregava. Quando você diz que não nasce em árvore e não é capim, o que você tá dizendo, vamos traduzir? Você tá dizendo assim, meu filho ganhar dinheiro é muito difícil. Meu filho foi custoso esse dinheiro entrar. Eu tive que batalhar muito. Foram lágrimas de sangue. Foi sangue, suor e lágrimas. Porque a vida é no paraíso. Pode até dizer que é paraíso, mas é padecer, meu filho. É complicado, a vida é dura. Tem que trabalhar muito pro resultado aparecer. Claro que eu tô exagerando muito. Claro que eu tô mostrando o quanto tem uma dramatização aí por trás. Mas no fundo existe aquela crença, ganhar dinheiro é difícil. E aí você pode tá me dizendo nesse momento, Márcia, mas não é crença não. É difícil mesmo. Vem cá pra você ver minha vida. São três empregos, trabalho de manhã, de tarde, de noite, Márcia Luz. E olha, mal entra o dinheiro pra pagar as contas. Não, Márcia Luz, olha, até entra. Minha situação não é dessa de ter que vender o almoço pra pagar o jantar. Eu tenho uma vida legal, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carrinho. Até que não tá velhinho não, dois anos de uso, quer dizer um carro quase zero. Eu consegui pagar a faculdade particular dos meus filhos. Mas assim, ó, é sem extravagância, tá, Márcia? Viagem uma vez por ano. E olha lá, e nem todo ano dá. Se tiver que fazer alguma reforma na casa, a viagem tem que esperar. Restaurante a gente até vai. Não vai toda semana. Mas vai, assim, duas, três vezes no mês. Mas não é qualquer restaurante. A gente dá uma olhada no cardápio pra ver se o preço ali é fora da casinha ou não. Ou seja, de certa forma, você ainda está contando os centavos aí pra ter a vida que você deseja e merece. E se você pensar quantos anos você investiu na sua vida profissional, quantos anos você investiu pra gerar prosperidade, pra gerar riqueza, gerar dinheiro, você no mínimo vai ver que a conta não fecha. Poxa, com tudo que eu fiz durante toda a minha vida, fiz faculdade, me empenhei, construí uma história aí legal, consegui um bom emprego, fiz uma carreira de sucesso e ainda tenho que ficar avaliando se vou reformar a casa ou vou fazer viagem, vou trocar de carro ou vou pagar aquele curso de inglês. Ainda tem alguma coisa errada. Não é pra ser assim. Existe uma prosperidade aí que não tá vindo. Por que que ela não tá vindo? Ah, porque não é pra todos mesmo, porque não tem jeito. São poucos no universo que ganham muito dinheiro. Peraí. Vamos devagar. E por que é que você não pode fazer parte dessas pessoas que estão aí conectadas com a prosperidade? Ah, porque você não nasceu em família rica? Eu também não nasci em família rica, muito pelo contrário, e eu consegui mudar minha história. Agora eu mudei minha história porque eu dei sorte? Eu mudei minha história porque Deus gostava mais de mim do que você? Não. Eu mudei minha história quando eu mudei algo dentro da minha cabeça. E não pensa que foi assim da noite pro dia, não. Porque foram crenças limitantes que foram alimentadas durante anos e anos e anos e anos. E eu demorei muito tempo pra ir descobrindo o caminho. E eu virei uma verdadeira investigadora desse caminho. Eu fiquei curiosa pra saber o que é que dá certo, porque que algumas pessoas mudam a história. E já faz muitos anos. Aí eu já trabalho com desenvolvimento humano há 28 anos. Foram mais de 500 mil alunos até hoje. Quer dizer, eu tive muito tempo de caminhada pra investigar isso. O que é que as pessoas de sucesso fazem que muda a chave na cabeça delas e que faz com que elas façam história. Quando a gente descobre o caminho, a mudança é muito rápida. Quando eu tô dizendo rápida, pode ser em dias. E eu sei que tem gente pensando... Eu duvido. Até parece que crenças que foram alimentadas durante 30 anos da nossa vida vão mudar em questão de dias. Mudam. Quando você vira a chave. Quando você percebe o processo e começa a fazer diferente. Pra mim foi em dias, não. Porque eu tive que aprender o caminho. Mas agora eu já sei o caminho. E eu posso te ensinar. Então já começa a dizer desde já. Vida próspera, amo você. Porque é isso que a gente tá construindo na nossa vida. Se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Beijo pra você. Te espero lá.